Boa tarde aí meus amigos do grupo Rockstar Discos e CDs, a loja que tem o leilão mais foda da internet. E galera, hoje o trem tá bruto, viu? Galera, hoje era pra ser de vinil, mas os vinias infelizmente não chegaram, tá tendo muito atraso das transportadoras. Então não chegou, vamos fazer de CD hoje, tá? Se os vinias chegarem até amanhã, a gente faz amanhã de vinil, se não, vamos fazer dois de CD essa semana, tá beleza galera? Vamos ver o que vai rolar então, ó, muita coisa boa, muita coisa rara, olha esse aqui, ó. Tesla, por exemplo, esse aqui você não acha fácil, tá? Nem em Mercado Livre, lugar nenhum que você procurar. Um disco bem raro, viu galera, ó. Cês ficam a dor, moçada. Continuando, da Alice, ó. O Ex Lacrado, bom pra bater com o pau, show galera. Nirvana Lacrado, Van Halley Lacrado, de Porpo Lacrado, hoje é muita coisa boa. Ó, Homem, Descasso do Homem, né? Foda, banda de Heavy Metal. Então, ó, última peça galera, ó. Cês aproveitem, portado europeu, hein? Última peça. Ó esse aqui, ó. Ritual Sans, ó. Disquinho difícil de achar também, ó. Aproveita galera. Michael Jackson, pra quem gosta, ó. Bad. Top disso, raro, viu galera? Breezy Creek. Esse aqui é uma banda foda também, viu galera? Lacrado, viu? Show. Ó, Mystifier, ó. Duplo lacrado. Duplo de dois, viu? Ó o homem aí, ó. Ó ela aí, ó. Eric Clapton, galera. De skin top dele, ó. Clássico de blues, galera. Ó, bom pra bater com o pau. E Dali. Ó, Dali. Essa, ó. Top demais, ó. Iron Maiden, foda. Difícil de achar, ó. Cês aproveitam. The Clutch. Maravilhoso esse álbum, né? Muito show. Elvis Presley, ó. Na casinha dele, ó. Casinha pequena, né galera? Descasso, foda, viu galera? Gare Moore, pra quem não sabe, é o guitarrista foda, né? Toca demais, né galera? Blues, violenta, galera. Dream Theater Awake. Show de bola. Maravilhoso. Mais um do Ace aí, ó. Esse aqui é clássico, né? Maravilhoso esse álbum, né? Beatles. The Past Masters, Vol. 2. Difícil de achar, viu galera? Fica duro, moçada. Lacuna Coil. Maravilhoso esse álbum, né? Todo mundo já tem a manha. E Cid C, ó. Descasso do E Cid C. Aproveita, moçada, ó. Within Interpretation. Descasso, foda de achar. After Forever. Muito bom, né? Um gótico, muito bom. E Within Interpretation. Beleza? Continuando de cá, que ainda tá cheio de Dalissa. Bora lá, continuando, ó. Ó, Dalissa. Quer ver se você arrumar isso aqui, ó. Black Sabatir, galera, ó. Show, galera. Ó, importadinho, viu? Importado, galera. Aproveita. Jane Joplin. Só as tops da Jane Joplin. Armor Down. Esse aqui vem um livreto, galera. Bem interessante, viu? Livreto muito foda aí, ó. Capa grossa. Acho que as falas quando é assim é... Como é que fala, velho? Esqueci o nome, velho. Ah, não é por aí. Airbook, não? Como é que é, velho? Ah, esqueci. Rapizódio of Fire, lacrado. Wire Dane, lacrado também. Esse aqui vai com pôster e tudo mais, viu, galera? Green Weeper, dois discos em um, ó. Última peça. Aproveita. Exciter. Descasso do Exciter. Esse aqui é muito bom, galera. Show. Agora tem uma sequência de Iron Maiden. Esse aqui é diferenciado, viu, galera? Ele é de JPEC. E o formato de vinil, galera, ó. Bem legalzinho. Não, é de JPEC mesmo, ó. Coleçãozinha foda, viu, galera? Ó, aqui vai ter o Seventh Song. No Prayer. E vou ter também o Somewhere in Time, ó. Maravilhoso. Agora esse aqui, galera. A caixa, esse aqui é o primeiro anthology dos Beatles. A caixinha tá quebrada. Os discos tá zerado, viu? E os encartes estão top também. E tem um encarte dentro, que é o livreto. Tá completo. Porém, a caixa tá quebrada. Tá solta aqui, ó. Beleza, galera? Bom de Ovo Lacrado. Da Alicia. Wing Malmsten. Show de bola. Maravilhoso. Panzer. Olha, olha. Esse aqui é importante. Difícil de achar, viu, galera? Vocês não ficam dores, não, viu? Nomonas Assassinas. Whitesnake. Isso aqui é maravilhoso, esse álbum, galera. Lacrado, viu? Agora, Guns, ó. Guns eu vou ter... Hoje eu vou ter o Spaghetti. Última peça. Última peça do Megadeth. Última peça do Guns, ó. Azul. Rust. Maravilhoso, importado, viu, galera? Maravilhoso, esse álbum. E mais um Guns aqui, ó. Lacrado, viu? Isso fica dor, moçada. Metallica lacrado. O John Lee Rocker. Esse aqui é um blues violentíssimo. Metallica lacrado. E pra fechar o depósito. Beleza, galera? Vamos começar às 20 horas. Galera, hoje vamos ter também o Saldão. Vocês fiquem espertos, que hoje é muita novidade em Saldão. Beleza? Então, galera, tamo junto aí. Ó, Dalyce. Até mais tarde. Abraço.